Momentos vividos por essa família que é aqui da cidade de Cascavel. O que aconteceu? Bandidos armados renderam essas pessoas aqui na região do bairro Cataratas. O Murilo chega na tela nesse momento para contar para a gente como tudo aconteceu e o que os bandidos levaram, Murilo. E um susto enorme realmente para essa família do bairro Cataratas na madrugada desta quarta-feira aqui em Cascavel. Sete pessoas foram mantidas reféns de bandidos que invadiram essa residência. Eles levaram celulares e também um veículo. Um deles estava armado. Dentro desse veículo havia vários equipamentos eletrônicos que são aí utilizados no comércio da família, o ganha-pão mesmo dessa família ali do bairro Cataratas. Eles fugiram do local. As equipes da Guarda Municipal e também da Polícia Militar foram acionadas para atender essa situação. E na sequência de um patrulhamento feito pela Guarda Municipal, ali na rua Rio Melissa, foi identificado, portanto, esse veículo. Ao perceberem a movimentação e também a presença dos agentes da Guarda Municipal, eles fugiram do local e o veículo, já abandonado, acabou batendo num muro. Ainda com um patrulhamento intenso feito pela Guarda e também pela Polícia Militar, foram encontrados três indivíduos suspeitos. Três jovens com idades entre 22, 24 e 26 anos. Eles tiveram o reconhecimento feito por parte aí da família e foram encaminhados até a 15ª Subdivisão Policial aqui de Cascavel. Um quarto elemento, um quarto suspeito, ele ainda está foragido e ele acredita-se que é o autor aí, que fazia posse da arma de fogo durante todo esse assalto. A família agora aguarda toda a movimentação e as investigações da polícia sobre essa situação.